O nosso pensamento, a mensagem do dia. Quando depositamos muita confiança ou expectativa em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão nesse mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as dela. Temos que nos bastar, nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e a vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com outra pessoa, você precisa em primeiro lugar não precisar dela. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. O que é 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 Obrigado.